Olá, hoje vamos fazer uma gola avulsa com uma pala. Aqui, coloquei 128 pontos selecionados dois por dois. Regulagem zero, porque eu estou trabalhando com dois fios da linha industrial 228. As carreiras iniciais eu sempre faço em regulagem menor. Como eu tenho essa quantia de pontos, vou precisar de pente com três pesos. Um em cada extremidade e um bem centralizado. Aqui vão ser trabalhadas muitas carreiras pra fazer uma gola olímpica. Então, ela é bem alta. Preciso de pelo menos 110 carreiras. E pra isso, preciso de peso embaixo. Se não tiver peso, acaba acontecendo algum problema nas laterais. E mesmo assim, com peso, é preciso tomar cuidado. Observando sempre os pontos nas duas extremidades. Aperto o primeiro, parte, ergo o primeiro PR. Duas carreiras. Desligo o parte, baixo o PR. Dou uma girada no manípulo pra direita. Uma carreira. Outra girada no manípulo. E observo, as agulhas estão da frontura muito próximas da agulha da máquina, no lado direito. Então, mexo na alavanca de deslocamento mínimo pro P. Assim, as agulhas ficam bem distribuídas. Metade a metade. Elas ficam bem posicionadas. E é assim que nós vamos trabalhar. Eu vou tecer em regulagem 2. Eu quero uma gola mais maleável. Que ela dobre e não fique dura. Então, regulagem 2. Isso por causa da minha lã. Caso você tenha outro tipo de lã, sempre vai testando a regulagem. E anota. Pra que nas próximas você tenha uma ideia do quanto fazer, de que regulagem fazer. Assim, eu vou tecer 110 carreiras pra essa gola. É reto. Mas, sempre observo os pontos laterais. Caso precise de auxílio, coloco o gancho com um peso pequeno nas laterais também. Mas, observar em todas as carreiras pra ver se essas agulhas laterais trabalharam. Vou levando o carro até 110 carreiras. E tem poucavação. A palma Nobody l entrou E aí Em 110 carreiras, chamo os pontos todos para cima, os que estavam em espera, tanto da máquina quanto da frontura. Aqui eu tenho algumas opções. Se eu não quero o buraquinho que vai formar, eu já mostrei num vídeo como fazer pra pegar a laçada do ponto da máquina e colocar preenchendo na frontura. E pegar os pontos, as laçadas do ponto da frontura, preenchendo na máquina. Essa é uma opção pra não ficar um furinho. Nessa formação aqui. Como essa pessoa não importa se tem ou não o furinho, eu vou fazer simplesmente chamando as agulhas. Passando o carro para a esquerda, verifico elas estão algumas mal colocadas, coloco a alavanca de deslocamento mínimo para o H e dou uma girada no manípulo. Assim, ela fica perfeita. Ela forma o zigue-zague normal, sem falhas. Aqui nós vamos trabalhar com a cartela 7. É um trabalho que nós já fizemos usando o tuque. Coloco a cartela 7 ou a cartela 1, que é o furado. Um sim, um sim, um não. Essa é uma disposição boa para fazer esse trabalho. Vou com o carro acionado já, para a esquerda. Então, ligo o KC para ele selecionar os pontos. Ele chama. Vou mudar a regulagem para 6 na máquina, 4 na frontura. A máquina fica bem pesada. Agora, aperto o tuque, os dois. E vamos tecer. Esse é um trabalho que precisa ser feito bem devagar. Para observar também se há necessidade do gancho na lateral, para ver se os pontos no centro estão trabalhando de acordo. E a máquina, como está pesada, eu vou deixá-la indo lentamente. Eu estava em 110 carreiras. Não preciso desmarcar as carreiras aqui, é só contar o restante. Como eu já fiz uma amostra pequena para saber quantia de carreiras, eu não vou precisar medir aqui. Passei todos os pontos, abro a frontura. O trabalho está muito bonito até aqui. Agora, vamos remalhar. Um remalhado folgado. Como é que eu faço isso? Não faço carreira nenhuma lisa aqui, porque ela seguraria o trabalho. Esse é um trabalho que estica em largura. E a carreira me apertaria. Então, não faço carreira lisa com o carro nenhuma. Pego. Esse é um remalhado que precisa ser com fio. Remalhador. Engato todos os pontos que estão na agulha. Remalho todos os pontos. Dou uma remalhada sozinha. Sem pontos. Somente com o fio. Engato outros pontos que estão na próxima agulha. Todos os pontos. Faço um remalhado apenas com o fio. Engato todos os pontos. Se eu perder algum ponto, ele vai correr. E depois, pra achar, é difícil. Então, venho com o remalhador com atenção, pegando todos os pontos. Antes de fazer o remalhado, confiro se está realmente dentro do remalhador todos os pontos que estavam na agulha. Esse é um trabalho, antes de começar, que precisa ser isolado do mundo. Deixa os problemas pra lá. Evita ficar com pessoas do lado falando, porque você precisa ter foco no trabalho. Se você perder pontos aqui, depois vai ser difícil de apanhar, o problema vai ser bem maior. Então, desliga a televisão, se concentra no remalhado. Ele vai rapidinho, se você estiver concentrado. Pego todos os pontos. Dou uma remalhada somente com o fio. Todos os pontos. Remalhada com o fio. Aqui, ele está brincando comigo. Entro com todos os pontos no remalhador, confiro. Como é que eu confiro? Puxa embaixo. Aí, você percebe se ele está no meio de todos os pontos. Dou uma laçada no remalhador. Engato todos os pontos. Uma laçada no remalhador. Assim, ele fica mais folgado. É essa a ideia que nós precisamos aqui pra esse remalhado. ele ficar folgado. E segura o fio, a tensão do fio, na mão. E daí, ele não fica preso no final da máquina. Chama um pouquinho pra cima as agulhas. E remalha com bastante atenção. E aí, desculpa. Tempo. A místas do fio. Tá festa. faz isso com todos os cento e trinta e oito pontos e depois nós vamos para a seguinte etapa aqui a gola olímpica ficou comprida eu preciso que elas tenham duas costuras diferentes vim pelo lado direito até uma parte e depois virar e fazer pelo lado avesso porque para que aqui onde encontra o desenho eu esteja no direito como foi feito dois por dois essa costura aqui na lateral precisa ser perfeita então eu pego um conjuntinho um gominho de duas agulhas que ficam na lateral eu deixo elas para dentro pego a costura as duas carreiras pego as duas carreiras para dentro e no outro lado também deixo o gominho inteiro para cá e o outro gominho escondido por dentro todos os gominhos com dois pontos na continuação e não metade e metade sempre pegando duas carreiras de um lado duas carreiras do outro em tricô a mão pega-se até uma carreira mas a nossa agulha da máquina é um pouquinho mais estreita então eu consigo pegar de dois em dois e ficar perfeito também costuro até um pouquinho mais da metade em comprimento aqui somente a parte da gola ficou com 23 centímetros a parte de baixo da pala ficou com 16 centímetros então eu pego da costura de cima para baixo até um pouquinho mais da metade dessa forma depois eu viro o fio também não vai ser possível terminar todo ele eu viro e começo ou de cima para baixo ou de baixo para cima para se encontrarem aqui essa é uma costura limpa essa é uma costura que se faz também nas laterais das blusas uma costura fácil de fazer pelo lado direito a gente faz esse tipo de costura duas carreiras para cá duas carreiras para lá no lado direito e o trabalho fica muito bom depois de costura da gola eu posso descer com costura para essa pala ou não essa vai querer a pala aberta mas também dá para costurar que ela fique fechada em função do ponto ela estica bastante daí não incomoda se ela estiver fechada mas como é encomenda eu tenho que fazer de acordo com que ela quer aqui embaixo o acabamento que nós fizemos foi em remalhado pode-se deixar assim se quiser mas pode-se fazer outro tipo de acabamento eu vou fazer com crochê com quatro fios e aí essa é uma cliente antiga é uma motoqueira ela usa bastante a moto para trabalhar e diz que o frio na no pescoço é terrível então precisa de alguma coisa que proteja a parte da garganta a parte do pescoço modelos assim são fáceis de fazer não precisa ser apenas para motoqueira pode ser para quem trabalha e sai de manhã ou estuda sai de manhã no frio é um modelo simples fácil de fazer aqui vou continuando com o acabamento bem folgado assim ele pode dar um final para essa peça e não fica apenas no remalhado mas caso queira também o remalhado não é um trabalho que ficou feio aqui embaixo não é um trabalho que ficou bem acabado mesmo e essa é a nossa ideia para hoje fazer uma gola olímpica uma gola avulsa com uma pala aberta ou pode ser até costurada eu vou terminar esse acabamento e entregar certo? nossa ideia para hoje é essa bom trabalho